Ferraz, quem é esse homem que aparece na imagem? Esse homem era popularmente conhecido como Harry Potter, ali nas ruas de sorriso. Chamavam ele de Harry Potter. Poucos confirmam a real identificação desse homem. Ele estava em uma tarde comum, em mais um dia qualquer, quando foi surpreendido por um casal, um homem e uma mulher a bordo de uma moto. A pessoa que estava na garupa da moto, sacou uma arma de fogo e atirou várias vezes, sem dar nenhuma chance de defesa ao conhecido Harry Potter, lá em Sorriso, no interior de Mato Grosso. A polícia entrou no caso e investiga agora qual teria sido a motivação desse crime brutal. Sem demora, reportagem pronta, põe no ar. Cidade de Sorriso Cidade de Sorriso, final de semana não começou nada bem. Nós estamos aqui num bairro que está sendo aberto agora, conhecido como JK. Está cá, infelizmente, a notícia que temos para levar aos nossos telespectadores é que um homicídio teria ocorrido neste exato local. Vocês observam aí que aqui já está presente a Polícia Militar, também a Polícia Civil. O Corpo de Bombeiros aqui esteve, já constatou o óbito e lá está. Lá está, já coberto com a manta, aí um cidadão que, segundo as informações que nós colhemos rapidamente aqui, trata-se de um rapaz conhecido como Harry Potter, aqui na cidade de Sorriso. Rapaz esse que já andou pelo mundo do crime. E as informações nós também obtivemos através da própria guarnição do Corpo de Bombeiros, que esteve aqui e conversou com a gente. Chegando no local, deparamos com a vida já caída na via pública. Após uma avaliação da equipe, foi constatada aí algumas perfurações, sendo duas no tórax e duas no dorso, e uma na face, na região dos olhos, que acabou atravessando aí o crânio da vítima. Nesse caso aí teve uma exposição de massa encefálica, né, então caracterizando aí uma morte óbvia. Então não tinha nenhum sinais vitais e a guarnição não pôde intervir para tentar reanimar novamente aí a vítima. Uma pessoa que já foi do... já pandou pelo mundo do crime aí, referente a furto, drogas, entendeu? Já mexeu nessa situação aí. E a gente vai confirmar o nome dele mesmo, e com essa informação aí fazer o boletim de ocorrência para a Polícia Civil dar o seguimento nessa investigação. Trata-se de Max Renan Santos de Oliveira, o Harry Potter. O que de fato teria ocorrido? A motivação desse crime? Só a Polícia Judiciária Civil para nos dar mais detalhes. Meu Deus do céu, uma barbaridade. Isso do bairro JK. Na minha querida e amada Sorriso, as pessoas que acompanham o nosso programa no interior do Estado, o meu respeito e carinho por vocês, hein? Eu imagino agora que o povo de Sorriso está fazendo a mesma pergunta que todos nós que estamos aqui dentro do estúdio da TV Cidade Verde, em Cuiabá, em Várzea Grande, em mais de 130 municípios, contando com Porto Velho, Rondônia, também me assistindo. O Harry Potter, o Max. Será que esse homem tinha envolvimento com algo ilícito? Será que o crime pode ter sido motivado por um acerto de contas? Será que o caso pode estar ligado a um motivo banal? Não sei. Se você que está me acompanhando agora tem qualquer informação relacionada ao paradeiro dos assassinos, um casal a bordo de uma moto bis, ligue imediatamente para a Polícia Judiciária Civil ou ligue para a PM para esclarecer esse caso que assusta a cidade de Sorriso e assusta a todos nós também aqui na capital.